Tendências que voltaram à moda e também te deixam 10 anos mais jovem. Quer saber quais são? Então vem com a maga! Começando com os modelos de jeans mais soltinhos. E aqui vão entrar vários modelos, tá meninas? Tanto a calça wide leg, que eu sei que é uma das preferidas, eu sei que a wide leg é uma que vocês adoram, até por conta do conforto, quanto também os modelos um pouco mais retos. Agora, pro verão 2025, o que a gente mais vai estar percebendo é que os comprimentos das calças vão dar uma variada. Então você vai encontrar desde as calças mais longas, as calças normais, com essas calças um pouco mais curtas, deixando ali o tornozelo à mostra. Isso é uma questão muito de gosto. Algumas mulheres, elas gostam dessas calças um pouco mais curtas, e outras não, eu entendo. Se você é baixinha, esse comprimento mais curto, aquele comprimento, por exemplo, da pantacur, que fica aqui no meio da batata da perna, não vai te valorizar tanto. Não quer dizer que vai ficar feio, mas, proporcionalmente, quando a gente está falando aqui do visual da coisa, vai te encurtar, tá? Então se você é uma mulher muito baixinha, Se você é uma mulher, por exemplo, de menos de um metro e meio, eu não indico que você use essa calça, que corta aqui bem na altura da batata da perna. Você não vai ter um benefício com essa calça. Eu indicaria essas calças mais compridas. E aí você pode optar, por exemplo, pelo modelo mais reto. Quanto mais reta for essa calça, mais ela vai fazer você parecer mais alta. Eu sei que as brasileiras, muitas, se consideram baixinhas. Eu tenho metro e sessenta e eu me considero baixinha. Então, esses modelos um pouco mais retos vão te alongar. Outro detalhe é a altura desse cós, né? A altura dessa cintura. A gente sempre vai priorizar a cintura alta. Não só pelo conforto, mas porque faz esteticamente as nossas pernas parecerem mais longas. Então também vai causar esse efeito de te alongar, te deixar mais alta. Mas atenção! Algumas mulheres já têm o tronco mais curto. E aí se a gente coloca uma calça de cintura alta, o que acontece é que esse tronco fica menor ainda. Então você precisa, ali, eu indico, que você conheça muito bem as suas proporções. Esse jeans soltinho, ele tem aquela carinha de anos 90, ele traz uma irreverência, ele traz uma jovialidade, e justamente por isso ele vai te fazer parecer mais jovem. O jeans, ele sempre traz esse ar mais casual. Isso não significa que ele não seja elegante, até por conta dele estar na moda. Então não tem essa questão dele não ser elegante. Ele é, dá pra usar jeans na maioria das ocasiões, a menos aquelas super formais. Mas, de uma forma geral, dá pra usar jeans na maioria das ocasiões. Aí você vai usar, ali, de repente, um jeans um pouco mais simples, sem muita informação, ou, se você já é de um estilo criativo, você pode colocar ali, por exemplo, um jeans bordado. Até porque os jeans com bordado também estão super em alta para o verão 2025. Pode ser uma coisa delicada, um bordadinho de florzinha, algo assim bem meigo. Fique de olho, porque esses detalhes, essas meiguras, que fazem você parecer mais jovem. Número 2 é a camiseta gráfica. Camiseta gráfica, gente, são todas essas camisetas que têm alguma coisa na frente. Pode ser uma estampa, pode ser, por exemplo, uma camiseta de banda. Inclusive, as camisetas de banda estão voltando muito à moda. Então, o que a gente observa muito? A gente observa muita camiseta, por exemplo, do Nirvana, aparecendo nas principais lojas. A gente está vendo também o fenômeno de volta de camisetas relacionadas, por exemplo, a filmes, a séries. Então, vai ficando de olho que essas camisetas também estão muito em alta. Pode ter um desenho, pode ser aquela camiseta que ela vem, por exemplo, com um desenho bem só aqui na altura do que seria um bolso. E aí, tem a estampa maior na parte de trás. Inclusive, comprei recentemente uma camiseta assim. E, gente, facilita muito o dia a dia quando você não quer ficar pensando muito no que você vai usar. As camisetas, naturalmente, têm essa cara mais jovem. E a gente precisa pensar nisso quando a gente quer ter esta aparência mais jovem. Há um tempo atrás, eu fui numa padaria um pouco mais gourmetizada aqui perto de onde eu moro. E tinha uma moça que você via que ela era uma senhora. Ela devia ter ali uns 50, 60 anos. O cabelo dela era completamente grisalho. Então, provavelmente, era uma pessoa nessa faixa de 60 anos pra cima. Só que a forma como ela estava vestida, o fato dela estar usando uma calça assim, jeans mais soltinha, na direção ali da pantalona, um jeans mais levinho, sabe? E uma camiseta gráfica. Gente, já fez uma completa diferença. Se você não dissesse pra mim assim, se ela não estivesse com cabelo grisalho, eu brincando daria pra ela assim, uns 40 anos assim, no máximo. Porque a roupa realmente faz muita diferença. Ontem mesmo, quando eu saí, eu tava na rua e eu reparei uma senhora que ela estava com uma calça roxa e uma blusa lilás e era também uma camiseta gráfica. E, gente, realmente dá uma rejuvenescida legal. Porque uma coisa que acontece é que a gente vai começando a passar ali dos 40, 50, e a gente quer se vestir cada vez mais elegante, mais polida, e acaba que, às vezes, a gente perde essa jovialidade, essa irreverência, sabe? Essa suavidade. Porque a gente quer ficar com a coisa assim, bem na retidão, sabe? Só alfaiataria, só o estilo tradicional. E esse estilo tradicional, ele é bonito, mas ele não é jovial como casual. Então, dê uma chance pras camisetas gráficas, dê uma chance pra esse combo jeans soltinho, camiseta gráfica, que você vai ver que, sim, faz você parecer muito mais jovem e também muito mais simpático. Número 3 são as sapatilhas. Sem dúvida, as sapatilhas também voltaram à moda. Elas vêm estando assim, elas vêm aparecendo há um tempinho, mas agora, 2024 e 2025, eu posso dizer com tranquilidade que elas, assim, se sagraram, né? Como sapatos que todo mundo vai usar em algum momento. Eu nunca fui, tá? Admito. Uma super fã de sapatilhas, mas nesse momento eu estou usando. Inclusive, ganhei uma sapatilha muito graciosa, aquela de duas cores do meu marido, aquela que tem o biquinho preto e a parte de trás, off-white. Uma gracinha, um mimo. É uma sapatilha com uma pegada mais tradicional, mais elegante, né? Afinal de contas, o bicolor, ele traz esse toque mais elegante, mas que fica ótima pra usar, por exemplo, com short, fica ótima pra usar com uma calça jeans. É aquele toquezinho elegante, mas que não vai te envelhecer. Pelo contrário, vai trazer uma suavidade. Sempre lembrando que as sapatilhas, elas trazem naturalmente esse toque de menina. E quando eu falo de menina, gente, aqui, eu não tô falando no sentido de que só criança pode usar. Muito pelo contrário. Eu tô dizendo que algumas peças, elas realmente trazem esse toque mais jovem, enquanto outras peças trazem um toque mais maduro. É o caso, por exemplo, do casaqueto. Toda vez que a gente fala aqui de casaqueto, vocês sabem, é uma peça muito bonita, muito elegante, mas naturalmente vai trazer um toque mais maduro. Até por isso que muitas meninas mais jovens, quando vão usar o casaqueto, fazem o quê? Colocam ali com uma mini saia pra justamente dar essa contrabalançada e não dar essa envelhecida no visual. Significa que você não pode usar o casaqueto, por exemplo? Não, de forma alguma. Da mesma forma, a sapatilha. A sapatilha já vem no inverso. Ela vai te deixar naturalmente mais jovem. Além disso, é uma peça extremamente prática, extremamente confortável. De preferência, agora, em 2025, as sapatilhas de bico mais aquadradado, porque tendem a ser mais confortáveis e estão na moda. Então, você junta o conforto com o fato de que também está em alta. E aí, você já tem ali uma peça perfeita. Aproveita, voltou à moda, te deixa mais jovem, te deixa linda, te deixa elegante também, principalmente, esses modelos no formato bicolor. Você vai ficar perfeita e ainda vai ficar confortável, que pra mim é o principal. Número 4 é o estilo borrô. O borrô, como um todo, voltou à moda. Então, em vez de eu ficar falando aqui ponto a ponto, item por item que voltou à moda no borrô, eu já fiz assim um ponto geral. O borrô, ele vai incluir saias, ele vai incluir vestidos estampados, esbabado, franja, bastante suede, tá, pessoal? O suede, ele vem com muita força pro verão 2025, então esse suede vai aparecer tanto em bolsas quanto em sapatos. Suede é, como eu posso dizer assim, é um camurça mais levinho. Geralmente, a gente faz muito sofá de suede. Sabe aquela textura de sofá que é peludinha, mas ao mesmo tempo assim é um pelo bem baixinho? Então, esse é o suede. o suede eu não indico ele tanto pra roupa, porque ele tende a esquentar muito, mas pra sapato, pra bolsa, por exemplo, pra bolsa é excelente, tá, gente? Bolsas de suede tendem a ser bolsas, por exemplo, que você vai usar pro resto da sua vida, porque é difícil do negócio rasgar, tá? Por isso até que é usado em sofá. O estilo borrô, ele tem essa pegada do hip chic, então ele vai trazer muita referência dos anos 60, dos anos 70, ele vai ter essa jovialidade porque ele é criativo e é isso que eu falo pra vocês nesse sentido de parecer mais jovem. Para parecer mais jovem, você precisa ser mais criativa, você precisa colocar elementos mais interessantes no seu guarda-roupa e esses elementos interessantes, eles não vão vir de uma forma desleixada, eles vão vir organizados, eles vão vir bonitos, de uma forma legal, de uma forma interessante, mas sem o desleixo. Então por isso que eu falei pra vocês em relação, por exemplo, à camiseta. Você vai colocar uma camiseta gráfica e ela vai estar bonita, ela vai estar ali passadinha, direitinha, mas só dela ser uma camiseta gráfica, ela já vai trazer a jovialidade. Mesma coisa se você coloca por exemplo um vestido floral que ele não tem caimento, sabe, que tem cara de pijama, não vai ficar legal, mas se você coloca nesse borrô um vestido floral que tem uma suavidade, que tem uma leveza, que tem um bom caimento, poxa, já fica lindo. Aí você soma ali com uma sapatilha ou então com uma rasteirinha que combina também muito com o borrô. Coloca uma bolsa, pode ser uma bolsa tiracolo simples com uma franjinha, já fica mais interessante. Gente, o estilo borrô é um dos que eu mais indico para as mulheres maduras, porque ele é criativo e ao mesmo tempo ele dá aquela cara de mulher rica. Sabe aquela mulher que ela é muito, 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 muito rica e ao mesmo tempo ela tem uma certa excentricidade? Eu acho que combina demais com a mulher madura, então fica a dica. Número 5 são os shorts de alfaiataria. Os shorts de alfaiataria, meninas, eles também são muito indicados para as mulheres maduras. E aí, quando a gente está falando de short, vão ter vários comprimentos, desde o mais curtinho até o mais longo, praticamente uma bermuda. O short de alfaiataria, apesar dele ter essa questão da alfaiataria, ele é mais despojado até por conta dele ser mais curto. E ele fica lindo com outras peças que a gente comentou aqui hoje como o caso da sapatilha e também da camiseta. Esse triozinho, sapatilha, camiseta e short de alfaiataria é um trio perfeito para você usar no dia a dia. Ele é despojado, ele é casual, ele tem um leve toquezinho ali criativo e ao mesmo tempo ele vai ficar muito elegante. Por que eu não indico o short jeans? O short jeans ele costuma ser extremamente casual. Não significa que você não possa usar, mas geralmente ele vai ser casual demais. Eu sei que algumas mulheres não se sentem confortáveis com uma peça que seja tão casual, sabe? Além disso, o short jeans ele tende a ser um pouco mais colado no corpo e eu sei que várias de vocês também não gostam disso. Então eu indico esse short de alfaiataria. principalmente esse que tem pregas na frente porque esse é o que mais está bombando no momento, tá? Essas pregas, o que elas vão fazer? Elas vão deixar esse short mais soltinho e elas também vão dar um certo volume aqui na região do quadril. Então você que é uma mulher que de repente se incomoda, não tem muito bumbum, sabe? Tem o quadril menorzinho, fica lindo quando você coloca um short desse que tem essa parte mais macia, esse fofinho das pregas. Mas atenção, tá? Pra um detalhe, essas pregas tem que acabar aqui no cós, tá? Então essa prega ela não sobe, ela não fica igual um short clachá, por exemplo. Por que eu digo isso? Porque recentemente eu vi em algumas lojas essas pregas vai subindo e aí esse negócio vai ficar caindo pra frente como se fosse uma língua, entendeu? E aí fica feio aquele negócio esquisito caindo pra frente. Até quando a gente tá falando de um short clachá, a gente tá falando de uma coisa assim mais estruturada e o que eu vi em algumas lojas foi esse negócio que fica com esse beiço pra frente na parte de cima. Então essa prega ela acaba aqui no cós e depois vem uma tira de tecido normal como qualquer short. não comprem esse que a prega continua pra cima como se a pessoa tivesse tido preguiça de cortar ali e fazer a parte aqui do cós do short, tá? Senão você vai acabar se arrependendo. E me conta qual é a peça que você acha que dá essa cara mais jovial? Na minha opinião são as t-shirts, as camisetas gráficas. Eu acho que realmente trazem essa cara mais jovem. Me conta aqui nos comentários a sua opinião. Aproveita e me ajuda colocando as palavrinhas mágicas do dia que são 10 anos mais jovem. Conto com o seu comentário. Ele me ajuda muito, hein? Enquanto você comenta e me ajuda a gente vai continuando com o vídeo. Número 6 são as plataformas e aqui eu vou incluir tudo quanto é tipo de plataforma. A gente vai tá falando aqui por exemplo de sapatilhas puxadas ali pro Mary Jane que vão ter também plataforma. A gente tá falando aqui de sapatos que tem uma certa plataforma na frente não precisa ser aquele meia pata gigante tá gente? Pode ser uma coisa simples pode ser uma anabela não precisa também ser aquela plataforma que ela é gigante na frente e tem salto atrás não pode ser uma plataforma mais reta sabe? inclusive esses sapatos com essa pegada de Mary Jane um pouquinho mais bruta com uma plataforma com um solado mais tratorado também também estão voltando à moda ou seja quem guardou tem quem não guardou tá aí uma opção né? um momento em que você pode se você gosta comprar as plataformas elas vão trazer conforto quando elas não forem associadas a um salto muito alto elas também vão trazer altura então para as baixinhas é uma excelente opção né? porque você vai ter essa questão da altura também ao seu favor mas o mais interessante das plataformas é que elas também trazem esse ar mais menina mais garota então naturalmente elas também vão trazer esse toque mais jovial como existe uma variação imensa de sapatos vai caber a você ver o que que se enquadra mais ali dentro do seu guarda-roupa eu indico muito os sapatos em cores neutras independente do modelo tá meninas? então eu indico sempre o marrom o preto o branco off-white beige ou o caramelo né? que tá ali perto do marrom também eu indico essas cores porque são mais fáceis de combinar então sempre dá uma olhadinha assim no seu guarda-roupa e vê se ele é um guarda-roupa um pouco mais quente né? então ele tem bastante presença por exemplo de marrom de beige você vai priorizar essas cores no seu sapato né? se o seu guarda-roupa é um pouco mais frio tem bastante preto branco aquele branco gelo aí você vai dar prioridade também pra essas cores no sapato pra gente não ter uma briga a menos que você seja mais criativa aí vale com certeza você misturar número 7 eu sei que nem todo mundo gosta mas ela te deixa mais jovem é a calça destroyed a calça com rasgos buracos essa calça ela tava um pouquinho desaparecida e agora ela tá voltando a moda o interessante dessa calça é que ela traz essa questão de liberdade essa questão de jovialidade sabe aquela coisa meio Harley Davidson uma coisa assim mais feroz sabe? ela passa essa estética você não precisa usar se você não gosta mas de cara eu digo que é uma calça que combina muito com uma pessoa mais pra cima mais alegre mais despojada e ela traz sim também esse ar mais irreverente o que que eu indico? como a gente já tá falando de uma calça que ela é destroyed eu indico que ela seja mais larga não significa que você não possa usar uma skinny até porque a skinny também está muito em alta agora pro verão de 2025 mas pra não ficar uma coisa over até porque eu sei que quem acompanha aqui o canal gosta de uma coisa um pouco mais elegante um pouco mais neutra eu indico que se você vai pegar uma calça de destroyed pega uma calça mais soltinha então você vai em direção ao wide leg a calça reta por exemplo quando a gente tá falando dessa calça né é muito fácil a gente variar muito entre desde um rasguinho simples até um buraco eu não indico as calças esburacadas então a gente já tira elas ali se você gosta continue usando tá eu sempre valorizo aqui a questão do estilo pessoal eu sempre digo pra vocês que ele é o principal tá ele é o mais importante mas o que que eu vou indicar no geral um destroyed leve uma coisa assim mais simples então pode ser uma barrinha descosturada pode ser um rasguinho assim um desalinhado leve na parte do tecido nada muito over tá com uma calça parada em casa tá querendo dar uma revitalizada nela o que que você vai fazer você vai entrar aqui no youtube vai ver vídeos de como fazer rasgos na calça geralmente a galera usa lixa tá lixa mesmo lixa que você compra por exemplo pra lixa parede não é aquela lixa de unha tá senão você vai demorar um século geralmente a lixa de parede você vai conseguir ali ir dando uma puída uma puída uma puída até desgastar muito cuidado onde você vai puir esse negócio pra não ficar mostrando ali a sua lingerie muito cuidado pra não fazer isso na região do bumbum porque senão você vai ficar desconfortável então dê preferência aqui para a região da coxa ou para a região do finalzinho aqui da perna abaixo do joelho sempre com cuidado pega uma foto de referência na internet pra você saber onde que você vai fazer esse lixado né na sua calça ou então se você não souber leva pra uma costureira pergunta se ela faz porque as costureiras geralmente já tem a manha já tem já sabem ali como fazer o negócio aí você leva a referência de como você quer é uma excelente forma de você não gastar dinheiro e ter uma peça que você gosta que você está interessado em ter dentro do seu armário número 8 são os tênis esportivos os tênis esportivos estão bastante em alta a gente não tem como fugir do samba né não estou falando do samba música estou falando do samba tênis o samba ele foi um fenômeno agora em 2024 continua sendo pro verão 2025 ele está sendo muito cotado na versão colorida então a gente passou pelo inverno com o samba cinza e preto é engraçado falar samba porque parece que eu estou falando do estilo musical mas a gente passou pelo inverno com essa versão mais cinza preto né uma versão mais neutra e agora no verão a gente está entrando com um sapato mais colorido vão surgir muitos sapatos tá meninas muitos tênis que eles vêm com essa pegada mais esportiva inclusive vocês vão ver isso aparecendo em outros modelos até mesmo sapatilhas que emulem alguma coisa ali próxima a uma chuteira essa pegada realmente de esporte vem também muito da ideia de conforto eu estou percebendo que o conforto é uma das grandes tendências de 2025 eu mesma falo com vocês assim que é uma coisa que eu venho priorizando estou trocando assim as peças do meu armário por peças que eu considero mais confortáveis porque a gente está vivendo uma época de calor a gente está vivendo uma época principalmente no verão que bate assim 40 graus eu moro no Rio de Janeiro então vocês imaginem o calor que faz aqui então fica difícil fica complicado está com desconforto nessa época está com aquele saltão sabe chato então a gente vai priorizar tênis esportivos existem uma infinidade de tênis esportivos se você não gosta desses modelos com muito flu flu muita cor vai no tênis branco cara o tênis branco ele é ótimo ele combina com praticamente tudo ele pode ter essa pegada um pouco mais esportiva ele pode ser um tênis mais mignonzinho mais coladinho também no pé eu indico que se você busca uma coisa mais puxada para o elegante seja sempre um tênis mais mignon tá então se você quer pegar por exemplo essa tendência do esportivo você iria ter como referência uma chuteira branca seria essa referência mas se você prefere os tênis que eles tem mola que eles realmente são aqueles tênis de corrida pode ir também esse fenômeno inclusive tá sendo puxado muito por conta das corridas as corridas entraram na moda todo mundo agora parece que tá praticando corrida o que é ótimo é bom pra saúde então tá valendo então acaba que esses tênis também ficam em foco não precisa ser esse cheio de coisa tá menina se você quiser ir em direção ao tênis branquinho aquele básico que eu sempre falo aqui tá liberado também e se você tá gostando desse vídeo você precisa ser uma inscrita aqui do canal Maga Moda porque aqui você tem vídeo todo dia sempre às 7 horas da noite trazendo moda tendência dica você não vai querer ficar pra trás se você gosta de moda se você é você que você gosta se você tá aqui é porque eu sei que você gosta não perde tempo se inscreve e se você já é inscrita ativa o sininho assim toda vez que sair um vídeo novo o youtube vai avisar pra você então enquanto você faz isso a gente continua com o vídeo número 9 é o macacão o macacão também voltou a moda com muita força é inegável gente que o macacão por si só principalmente aquela versão mais tradicional jeans passa esse ar mais jovial além disso é uma peça muito prática é aquela peça que ela vai te trazer facilidade do ponto de vista de você ficar ali matutando o que você vai usar porque colocou uma camiseta por dentro colocou o macacão nessa pegada mais jardineira tá perfeita e também tem os macacões que são o que? que são já uma coisa pronta então você não vai precisar ficar pensando ali numa camiseta pra colocar junto é uma peça que eu acho muito prática de você vestir mas eu acho que não é uma peça prática de você tirar então toda vez que eu falo sobre macacão aqui eu falo assim você é uma pessoa que toda hora vai no banheiro se você é uma pessoa que toda hora vai no banheiro não é uma peça pra você tá porque você vai toda hora ter que tirar tudo pra poder ir no banheiro isso tira um pouco a praticidade ali da questão do macacão mas se você é uma pessoa tranquila que não tem esse problema que vai em casa e depois consegue voltar aí só a noite por exemplo tranquilo super de boa você vai poder usar esse macacão à vontade nesse ponto de ser uma peça jovial é uma das que mais passa esse ar despojado divertido sabe o macacão ele tem essa carinha mais divertida despojada interessante ele tem esse toquezinho criativo ele vai combinar muito com a sapatilha que eu comentei aqui ele vai combinar com o tênis mais esportivo ele vai combinar também com a camiseta nesse modelo jardineira então gente é aquele combo sabe e aí você pode também associar ali de repente pegar o macacão jeans que ele tenha também um leve destroyed também ali e uma coisa vai acabar levando a outra a gente tá vendo esse retorno por exemplo de peças relacionadas ali aos anos 90 um certo movimento grunge então uma coisa vai combinando com a outra e você acaba com um armário super jovial e super despojado número 10 são os coturnos também conhecidos como combat boots esse tipo de bota digamos assim está voltando também a moda eu vou falar pra vocês que eu sou muito suspeita quando o assunto são coturnos eu já tive coleção de coturnos eu acho que é uma das peças mais confortáveis que você pode ter além disso é uma peça que ela protege o seu pé eu falo isso com conhecimento de causa na época que eu fazia a faculdade eu usava muito coturno uma bota assim que ela parecia um coturno e gente me acompanhou durante 4 anos de faculdade e é uma peça assim que se você compra uma de uma boa qualidade sabe ela vai durar ela vai te acompanhar por muito tempo e é muito interessante essa questão da proteção é um sapato confortável que você consegue usar durante o dia todo é um sapato é claro dependendo da marca dependendo do modelo né gente se você compra um modelo mais interessante é uma peça que vai te proteger das intempéries do tempo então uma chuva você não vai passar sufoco é lugar sujo você não vai passar sufoco então pra quem tá muito na correria para as mulheres que sabe tem que fazer muitas atividades durante o dia e de repente moram em uma região onde é muito fácil ter lama onde é muito fácil ter qualquer tipo de problema assim com água tá aí um sapato que vai cumprir a função dele ele vai te proteger ele é uma bota como o nome já diz né combat boots então ele é uma bota digamos assim de combate é uma bota prática né tática ela vai realmente facilitar o seu dia a dia nesses momentos de perrengue e é por isso que eu amo coturno eu vou refazer minha coleção de coturno vou aproveitar que tá na moda pra refazer minha coleção de coturno é uma peça que eu super indico combina muito com jeans combina muito com camiseta combina muito com tudo isso que a gente falou em relação ao mais jovem então você mulher que sempre teve vontade mas ficava assim será que eu posso usar pode gente roupa é pra todo mundo usar tá então você obviamente pode usar um coturno independente da sua idade se você tá ali entre vamos lá dois anos e cento e cinquenta você pode usar o coturno não tem problema nenhum não vai ficar feio muito pelo contrário você vai ficar confortável vai ficar protegida e além disso vai também ficar super na moda e falando em ficar na moda você provavelmente ainda não sabe quais são as cores que estão na moda pro verão 2025 né e gente isso é muito importante porque você acaba se preparando e já tendo uma ideia de o que que você vai comprar de acordo com o que combina com você não sabe ainda as cores então clica nesse vídeo que tá aparecendo aí na tela você vai adorar te espero lá